Vou mostrar pra vocês como foi o processo Nós mandamos fazer um CTP É, tá aí ó Só que ele foi feito no formato Formato 4 É, ó Aí a hora que chegou aqui na gráfica Eu peguei e medi, né Fiz a medição aqui Cortei no meio Porque a nossa máquina é formato 8 Então eu separei Aí eu pego uma outra chapa, né Que já vem com a furação Coloco ela aqui em cima Faço a marcação Né E Vem com um vazador Vou mostrar pra vocês aqui Esse aqui é um vazador Ó Simples O buraquinho tá aqui Aí aqui a gente encaixa O vazador aqui E bate com O martelo Pra encaixar na furação Da máquina lá Né Tá aqui Obrigado.